Música Muito boa tarde, começando o radar de hoje pelo sinal digital da TVE que tu assiste pelo teu televisor, celular, computador ou tablet. Lembrando que estamos também nas redes sociais e a tua participação é sempre muito bem-vinda. No programa de hoje, tu vai poder assistir a clipes de discos lançados neste ano por artistas nacionais e rever a participação da banda Mescolanza no radar. Eles passaram por aqui no dia 9 de junho e trouxeram um pouco na mistura entre o som tradicional e o moderno. Bora de Mescolanza? Roda aí! Música Roubaram minha magrela e agora sem ela não posso ficar Foi tão fiel e campeira, valente e guerreira pra me acompanhar Foi tão fiel e campeira, valente e guerreira pra me acompanhar Ela era verde com branca na fina estampa do aro ao guidão Ela era verde com branca na fina estampa do aro ao guidão Mesmo que já toda chulhada, malecha azulada, não deixou na mão Mesmo que já toda chulhada, malecha azulada, não deixou na mão Deixei no poste cateada que não dava nada, já ia voltar Demorei tempo demais, quando voltei atrás, ela não tava lá Demorei tempo demais, quando voltei atrás, ela não tava lá Fui perguntar pro guardinha se ele não tinha visto acontecer Fui perguntar pro guardinha se ele não tinha visto acontecer Disse que foi no outro turno, se eu era no turno, nada pude fazer Disse que foi no outro turno, se eu era no turno, nada pude fazer Bem lembro quantas ideadas de lidas e farras com ela passei Bem lembro quantas ideadas de lidas e farras com ela passei Em noites de lua cheia, gurias faceiras com ela levei Em noites de lua cheia, gurias faceiras com ela levei Roubaram minha magrana e agora sem ela dói meu coração Roubaram minha magrana e agora sem ela dói meu coração Mas fica nessa mensagem a minha homenagem fazendo canção Mas fica nessa mensagem a minha homenagem fazendo canção E aí 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 Música Velho rio de belezas tão cantadas Dos balseiros e das armadas Lavadeiras e pescadores Tanta mata E do pouco que sobra por lá Mãe gerando a pautéu alaçada Do abdus e ganhos Mas o rio está morrendo Cada dia e mais represa Vai virando um candelago Sem gente nem correnteza Sofre a vida por inteiro Chora mãe terra natureza Salve o rio Uruguai Seu dourado suro vive histórias tantas Porque as águas quentas sobem as marrancas Há tão lembranças de novo Porque cê vai Música Já foi Barra Grande e Machadinho E agora Panambi e Paiquerê Levando junto Piava, Jundiá Sabe, ai, Jaguaritê Mas se a gente deixar Não duvido que amanhã Pra sempre acorde debaixo d'água O salto do Yakumã Velho rio De belezas tão cantadas Dos balseiros e das armadas Lavadeiras e pescadores Tanta mata E do pouco que sobra por lá Mãe gerando a pautéu alaçada Com abdus e gabirins Mas o rio está morrendo Cada dia em mais represa Vai virando um grande lago Sem gente nem com certeza Sobre a vida por inteiro Chora a mãe terra da natureza Salve o rio Uruguai Seu dourado surubis de histórias tantas Porque as águas Quando sobem as marrancas Batam lembranças De um pouco que cê vai Porque as águas Quando sobem as marrancas Batam lembranças De um pouco que cê vai Vai de Uruguai Vai de Uruguai Vai de Uruguai Vai de Uruguai